Fala meu amigo Léo de Caxias aí, comprou com a gente aí esse nosso microscópio trinocular M5T Pro, é isso aí, top máquina aí tá gente, muito top mesmo, vamos testar aqui um lado Vamos testar o outro Coloquei uma câmera aqui, muito top pra gente testar esse trinocular, tá bom? Que vai com lente, vai com base, muito lindo e olha a top imagem dele aqui, muito obrigado meu irmão, sucesso M5T Pro, é isso aí, tá bom? Tchau